Nem os CDs, nem os CDs É o CH da CO, brabo demais Tu tá ligado? É o G1 Isso é Paulinho Novaes com um hit diferente Mais uma que explodiu Tem bobeira no Egito eu vou fazer acontecer Vou ligar pro faraó, pra bandida se envolver Nesse solinho brabo, o DJ joga fácil Faz o movimento que tá tudo dominado Alô faraó? É pra descer Por isso o faraó mandou descer até embaixo Embaixo, embaixo, descer até embaixo Embaixo, embaixo, vai descer até embaixo Embaixo, embaixo, descer até embaixo Embaixo, embaixo, descer até embaixo O faraó passou a visão, elas ficam assanhadinhas No solinho envolvendo Ainda nada me deu a linha Embaixo, embaixo, descer até embaixo Embaixo, embaixo, descer até embaixo O faraó mandou descer, é melhor obedecer O faraó mandou descer, é melhor obedecer O faraó mandou descer, é melhor obedecer Embaixo, embaixo, descer até embaixo O mais brabo de recifir Explode aí, Cleito, cê desce Galera do frango, é pra tocar no paredão Mais uma que explodiu De bobeira no Egito, eu vou fazer acontecer Vou ligar pro faraó, pra bandida se envolver Nesse solinho brabo, o DJ joga fácil Faz o movimento que tá tudo dominado Alô faraó? É pra descer Do isso o faraó mandou descer até embaixo Embaixo, embaixo, descer até embaixo Embaixo, embaixo, vai Descer até embaixo Embaixo, embaixo, descer até embaixo Embaixo, embaixo, descer até embaixo O faraó passou a visão, elas ficam assanhadinhas No solinho envolvente Na邊 nada me deu alheia Embaixo, embaixo, descer até embaixo Embaixo, embaixo, descer até embaixo O faraó mandou descer, é melhor dubedecer O faraó mandou descer, é melhor dubedecer O faraó mandou descer, é melhor obedecer O barbo de recifir O mais bravo de risco e fio Bora meu parceiro black cdc Meu parceiro new cdc Estoura tudo e cê pra tocar no paredão G.S.J.R.G. A casa dos rios G.S.J.R.G. 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 G.S.J.R.G.